Quando vejo o meu amor, carinho de trabalhar, tiro a canta da cabeça para lhe dar água fresca e tomo bem para refrescar. Quando vejo o meu amor, cansado de trabalhar, tiro a canta da cabeça para lhe dar água fresca e tomo bem para refrescar. Deita a cantairinha, joga bem jogada, mas deixe-os cair para não veres cobrada. Tchau! 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 Tchau, tchau.